Rapaziada, saiu a carteira da Marbex, que vai ser a que a gente vai usar pra sacar tudo que a gente conquistou ali dentro do A3 e converter em dinheiro real de verdade. E nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando a como criar ela, como sincronizar ela, vincular ela à sua conta do A3 e também como participar do evento especial que tá tendo agora do A3 e ganhar aquelas premiações todas que estão aparecendo lá, beleza? Então bora lá pro vídeo. Salve, salve rapaziada, CléaMFF na voz e sem enrolação vamos lá pro vídeo. Primeiro de tudo rapaziada, vocês precisam ter o A3 baixado. A CléaMFF já tem, porém saiu uma atualização, então já coloca pra atualizar aí e continua com a gente nesse vídeo aqui, beleza? Rapaziada, uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é você tomar cuidado com as carteiras falsas. Já deve ter ali várias carteiras falsas de A3 de Marbex ali pra você baixar. Provavelmente você vai perder tudo que você conquistou no A3, vai perder tudo que você conquistou na Metamask, na Binance. Então temos que tomar muito cuidado pra não baixar nada falso. Eu vou te ensinar agora a baixar a carteira da Marbex oficial mesmo, tudo certinho. Então vamos lá rapaziada. A primeira coisa, você vai precisar acessar o site da Marbex. Aqui você colocando no Google, se você não quiser eu vou deixar na descrição. Marbex.io Vai aparecer isso aqui rapaziada, ó. O site deles, tudo bonitinho aqui, tem o jogo do A3, os possíveis outros jogos que estão por vir e tudo mais. Você clica aqui em carteira e aqui a gente já consegue a informação de Google Play aqui e App Store. Você clica aqui em qual for o seu, eu clicando aqui em Google Play vai aparecer aqui pra mim. E aqui eu tenho a informação dela. Só instalar certinho, assim eu vou estar evitando de cair em um golpe, beleza? Pronto rapaziada, instalou a carteira ali certinha, a gente vai precisar criar essa conta. Vamos lá. Aqui eu acabei de baixar o aplicativo, vou criar uma conta com vocês fazendo o passo a passo pra estar ensinando. Aqui ó, o Marbex Wallet, eu clico ali em continuar. E aqui eles vão falar que você deve ter pelo menos 19 anos ou mais. Não sei porque 19, podia ser 18. Aí aqui você concorda com os termos, ó. Clica aqui, o mesmo passo vai ser pro computador, no celular e tudo mais, beleza? Quem for fazer pelo PC tem que fazer por um emulador. Ainda não tem essa versão pra vincular ela ali com o PC, somente o celular. Mas aí quem joga no PC pode fazer igual eu tô fazendo pelo emulador, beleza? Clica aqui, concorda com tudo. Escolhe uma conta que você queira ali pra estar fazendo. Eu vou escolher uma conta do Google qualquer aqui. Vou estar sincronizando, ó. Escolhi minha conta aqui e assim vai. E aí o passo a passo vai ser continuado ali, ó. Agora eu escolho uma senha aqui pra mim, ó. Vou colocar uma senha aqui. Eu pedi o editor pra dar uma borradinha. Pronto, rapaziada. Voltei aqui. Eu tava errando ali a senha porque preciso de uma senha com a letra maiúscula, um caractere especial ali e a sua senha numérica também, beleza? Então se atentem a isso aí. Senão não vai liberar pra você continuar a configuração ali. Feito isso, você vai repetir a senha. Vou repetir a senha aqui agora. Pronto, rapaziada. Repetindo a senha corretamente aqui, vai abrir a próxima etapa pra vocês. Aqui, ó. Defina o nome de usuário. Esse nome de usuário é importante pra vocês participarem do evento lá. Pra receber a premiação, eu vou estar mostrando pra vocês. E vai ser o nome da sua carteira ali. Vou colocar aqui, claim tutorial. Pronto, rapaziada. Selecionou o nome que você deseja aqui, ó. Você dá um vol. Vou usar esse nome de usuário ali e vai continuar. E aqui eu já tenho o ID da minha carteira com o meu nome e tudo certinho aqui. Aí eu boto aqui usar wallet, beleza? E aqui, pronto. Já criei minha carteira. Aqui o nome da minha carteira. E esse nome a gente vai precisar de uma print pra estar participando do evento. Vou aqui tirar uma print no emulador. Quem não sabe como é que tira print no emulador? É muito simples. Vem aqui nesse botãozinho aqui, ó. Fazendo uma captura de tela. Eu fiz uma captura de tela corretamente, beleza? Agora a gente vai ter que passar lá pro jogo. Pronto, rapaziada. Aqui dentro do jogo já eu criei uma conta pra estar mostrando pra vocês. A gente vai clicar aqui nos três pontinhos, ó. No menu. E a gente vai vir aqui em loja, beleza? Clicando em loja, a gente vai vir em refinaria de Netrium. Clicando aqui, ele vai pedir pra gente sincronizar a nossa carteira Marblex com o jogo, beleza? Ele fala aqui o link do ID da Marblex Wallet é obrigatório. A gente clica aqui em link. Clica em confirmar. Ele vai abrir aqui praticamente tudo que a gente precisa. Ele já abriu a minha carteira como eu já tava conectado nela, beleza? E aqui eu vou dar um vincular muito simples quando você faz esse passo a passo certinho, beleza? Vincular, clica aqui que pode ser vinculado. E aguardo. E aqui foi, rapaziada, ó. Já vinculou. Ele fala vinculação de jogo concluída. Eu dou um continuar ali e ele já aparece aqui como é que funcionaria a troca. Tudo certinho ali pra mim. Eles falam aqui. E aqui tá os diamantes vermelhos que eu vou precisar. Aqui tá a quantidade de Nétrio pra Minério e etc, beleza? Se você quiser fazer a troca. Eu vou fechar aqui agora e vou ensinar pra vocês como participar do evento pra tá ganhando alguns diamantes vermelhos e algumas outras recompensas que eles estão dando com esse evento da carteira, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Você vem aqui nessa aba de eventos aqui. Aqui tem várias coisas. Você vai procurar aqui por evento de vínculo da carteira. Clicando aqui a gente consegue a informação. Ele fala vincule sua carteira Mar Blacks. Ganhe muitos diamantes azuis e vermelhos. Você vai pro evento aqui e aqui no evento ele vai te explicar mais ou menos como é que você vai fazer pra participar do evento. Entrou na parte do evento, rapaziada? Vai aparecer assim pra vocês. Vocês descem um pouquinho e aqui vocês vão ver o que você precisa fazer. Eles vão falar que basicamente você precisa postar um screenshot, uma print screen ali como você chamar ali, do seu nickname. Aqui eles dão uma marcadinha pra mostrar. Por exemplo, se o meu nickname aqui, o nome da minha wallet é tal, vou postar isso aqui, beleza? Então eu como tirei um print lá naquela outra parte pra vocês eu vou mostrar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui nessa conversa. Clicando na conversa a gente tem aqui adesivo ou imagem. A gente seleciona imagem. Tá vendo que eu tenho dois prints? Eu vou selecionar o print da minha carteira aparecendo aqui pra mim, ó. Tudo certinho com o nickname e direitinho, beleza? No emulador fica aparecendo um pouco comprimido ali, mas tá certinho. E aqui tem a opção de um X e aqui atrás do X tá o enviar. Não sei se todo mundo tá aparecendo assim, mas o meu enviar tá um pouco atrás do X. Eu clico no enviar aqui, ó. Cuidado pra não clicar no X, enviar e pronto, rapaziada. Ele vai tá enviando ali a minha carteira com o meu nome tudo direitinho. Como é que eu consigo essa informação que eu enviei? Aqui vai ter várias pessoas enviando. Tem gente enviando com servidor, com o nick ali abaixo, escrevendo. Mas não precisa porque tem aqui. Mas se você quiser, pode colocar também, beleza? E aqui descendo você tem informação do pessoal que tá enviando. E se você for descendo, 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 você vai ver a sua postagem ali. Verifica se você enviou pra ver se você não clicou no X ali sem querer, beleza? Se você for descendo aqui, uma hora você vai chegar na sua carteira, no seu post ali, beleza? Rapaziada, uma coisa também muito importante que vai ser a dúvida de muitos. Eu já vou tá falando aqui pra vocês essa dúvida, respondendo. É se já dá pra trocar o token em outros tokens. Não, eles vão lançar até uma nota no site aqui, eles vão falar. A função de trocar ou vender inétrio por outros tokens será atualizada posteriormente. Ou seja, vai ser lançado daqui pra frente ainda, posteriormente. Assim que lançar, eu vou trazer em primeira mão pra vocês, beleza? Outra coisa que vale ressaltar, rapaziada, eles falam aqui na nota também que apenas um PID, que é um pessoal ID ali, pode ser vinculado por cada carteira Marblex, beleza? Outra coisa também interessante de estar falando pra vocês, que eles falam que ao vincular a sua Marblex ali com o seu A3, você pode usar livremente pra transferir seu inétrio pra outra carteira ou até mesmo você trocar por inétrio em Wario, beleza? Então, rapaziada, tecnicamente dá pra gente vender aqui através do P2P, que é você trocando, por exemplo, você tem um amigo ali que ele acha que esse token vai valer 10 dólares e quer te comprar 8, 9 ali pra uma possível valorização. Você vende pra ele ali, mas eu não acho tão viável porque a gente ainda não sabe quanto vai tá valendo o token daqui pra frente, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e comenta aí abaixo se você tiver com alguma dúvida, valeu, falou e fui!